Olá amigos da Escola de Salgados, mais um vídeo campeão para o nosso canal e hoje mais uma receitinha de salgado com a nossa massa base e o modelo novo para vocês, enriquecendo a nossa galeria de salgado da Escola de Salgado e aí mais uma novidade para o seu face venda e para enfeitar sua vitrine essa massa, como vocês já conhecem, é uma massa muito saborosa e muito fofinha eu estou recheando esse salgado com um recheio de salsicha e queijo olha, para quem gosta, muito suculento, vale a pena vocês fazerem aí que com certeza vai fazer maior sucesso não saia daí não, que logo após a nossa vinheta, todo passo a passo e os ingredientes da receita vamos lá? para nossa massa nós vamos estar utilizando 500 gramas de farinha de trigo de boa qualidade se possível tipo 1 uma xícara de leite, hoje eu estou usando para essa receita o leite morno 2 colheres de sopa de margarina 20 gramas de fermento biológico seco, pelo tempo, que está um pouco frio 2 colheres de sopa de açúcar e meia colher de sopa de sal, é uma massa bem baratinha, bem econômica e que traz um resultado aí excelente, tá bom? vamos ao nosso modo de preparo em uma bacia ou num bol, você vai colocar o leite, o açúcar, o sal e o fermento biológico, tá? vale isso para o fresco também se for o fresco pessoal, você pode estar colocando aí 40 gramas eu não vai dobrar a quantidade do fermento mas 40 gramas eu acho que já dá, tá? eu gosto do seco, porque o seco ele é 3 vezes mais forte que o fresco, tá bom? por isso que eu uso o seco e ele também não dá gosto não tem problema de estragar olha, coloquei a margarina aqui e já vou adicionar toda a farinha de trigo como essa receita já é testada eu sei que a quantidade de leite que eu coloquei aqui é o suficiente para deixar a massa no ponto, tá? no caso, porque eu trabalho sempre com a mesma farinha então eu já sei quase que o resultado no caso da sua massa ficar dura demais você vai acrescentar um pouquinho mais de leite porque mais vale a sua massa estar para mole do que muito dura, muito pesada se ela estiver mole demais você vai acrescentar o máximo meia xícara de farinha de trigo aqui só para sová-la, tá? olha, veja que a minha não precisou de colocar nada já pegou o ponto eu sovei essa massa, pessoal de 8 a 10 minutos, tá? eu dei um salto no vídeo deixei ela descansar até dobrar de tamanho tá aí, ela descansou agora eu vou fazer aí o famoso rolinho e vou estar cortando aí os pedaços de massa para fazer o nosso salgado tá aí, pessoal, recheio de salsicha básico, tá? e mussarela que nós vamos estar usando para fazer para rechear o nosso salgado olha você vai estar abrindo ele como se fosse um abrotinho, tá? de 15 centímetros vou ensinar a modelar esse salgado olha vai estar colocando fiz um recheio de salsicha com pouco caldo, tá? ele não tem muito caldo coloquei o recheio a mussarela por cima aproximadamente uma colher, uma colher e meia olha você vai fechar e depois você vem colocando pessoal, intercalando a massa, tá? olha vou botar aqui num um jeito mais fácil essa por fora essa por fora essa por fora essa por fora uma de cada vez você vai jogando uma por fora que vai dando esse efeito costura aí na sua massa olha até finalizar você dá uma leve apertadinha tá? olha que dá esse enfeite aí de costura no salgado, tá? vou mostrar mais um você fecha embaixo e depois agora eu tô fechando mais rápido pra você ver a agilidade desse salgado como é rápido de fazer, tá? e o enfeite novo aí olha dá pra você variar o recheio aí outros tipos de recheio olha como fica bonitinho e tá aí é... depois que modelou todos os salgados é... eu vou deixar ele descansando aí uns 10 a 20 minutos, tá? só pra ficar fofinho porque eu manuseei e dei uma baixada na fermentação e depois vou tá pincelando eles com gema, tá? olha pincelos eles com gema e vou finalizar, tá? ligo o forno com 15 minutos de antecedência tá? pra ele alcançar de 180 a 200 graus eu tenho um esqueminha pra não queimar no fundo eu deixo sempre o link do vídeo lá explicando como fazer lá na descrição do vídeo vai tá lá, tá? é... explicando como proteger o seu salgado por baixo pra ele não queimar e... e aí você vai botar ele pra assar de 20 a 25 minutos, tá pessoal? eles já vão tá no ponto aí bem douradinho é... pronto aí pra você degustar ou pra fazer o seu face venda tá bom? é... é o preço desse salgado aí é o... o preço de salgado de lanchonete, tá? de 3 a 4 reais o tamanho dele e... é um salgado aí muito gostoso muito fofinho e recomendado aí tá ok? tá aí pessoal espero que vocês gostem mas esse vídeo aí não esqueça o meu joinha que é muito importante e se puder compartilhar qualquer vídeo do canal eu agradeço qualquer dúvida pode deixar lá nos comentários se você é novo no canal é... clique lá no sininho pra receber de primeira mão todas as novidades do canal e vai receber de primeira mão quando eu lançar aí vídeo novo, ok? é... tchau